Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite incrível aqui em Pinheiros Lançamento do grande José de Abreu E olha só que a gente tem a honra de receber aqui no nosso canal Essa figura importantíssima para o nosso país Seja bem-vindo ao nosso canal grande José de Seu Muito obrigado, boa noite Vim aqui dar um abraço no meu amigo José de Abreu Ele estava lembrando que nos conhecemos desde 67 Eu tinha 21 anos e ele também Lutamos contra a ditadura, fomos presos juntos Depois retomamos a luta Na vida, ele artística e política E eu política e não artística Estou muito feliz de vê-lo Não só agora lançando essa Abreu Gafria Antes e depois da fama Como também com saúde que hoje é muito importante E na luta, como o José de Abreu Antes de mais nada é um lutador da causa política, ambiental, antirracista Da desigualdade social, da democracia Sempre, sempre na arte, no teatro, na TV E principalmente na vida Um artista da vida Com toda certeza Eu até comentei com ele ali também Que pra mim o ator e atriz que fala Que não conhece o trabalho de José de Abreu Não é um artista completo O José de Abreu realmente é uma figura importantíssima Pro mundo das artes Na verdade pra toda a humanidade Porque a pessoa dele em cima do meio É uma coisa que realmente é um grande exemplo Como você falou, vocês foram presos juntos Na época da ditadura Lutando por direitos Por várias coisas E essa amizade continuou Ela só realmente cresceu com o passar do tempo E hoje você está aqui Prestigiando essa biografia dele Contando certeza Também deve ter alguma coisa sobre o senhor Nessa biografia dele, né? Nós estudamos na mesma faculdade Ai que maravilha Na PUC de São Paulo, Direito Eu fui presidente de Santa Academia 22 de agosto Ele foi pro Tuca, foi pro Teatro O José Mentor Ele inclusive escreveu Fala Zé Que é um pouco Uma ficção Mas da nossa história Do Zé de Abreu O Zé Mentor O Zé Dirceu Fomos muitos amigos O mentor nos deixou O convite infelizmente o levou Foi deputado federal, estadual Foi vereador Foi um grande advogado Foi um lutador ali Todo o bairro da saúde Desde a década de 70 Da assistência jurídica Do departamento jurídico Centro Acadêmico Já apoiando os movimentos populares Participou da luta da ditadura também Teve preso também conosco Então são três S Um infelizmente não está aqui conosco hoje Que é o José Mentor Mas está a memória dele E o carinho que sempre nós tivemos entre nós Para além da política Somos amigos Que maravilha Zé, eu quero te agradecer Para essa entrevista incrível Parabéns por todo o trabalho Que Deus continue te abençoando E também eu coloco aqui à disposição A JN Televisão Para o que o senhor, a sua equipe E a sua família Precisar Estamos juntos Sempre às horas Muito obrigado Uma boa noite Galera Daí que a pouco a gente volta Com mais entrevistas Valeu A JN Televisão A JN Televisão Transcrição e Legendas Pedro Negri